Nesta sexta-feira, a Uber planeja entrar em um novo segmento com o objetivo de diversificar a sua atuação. A empresa vai lançar um aplicativo de empregos temporários. De acordo com informações do site Financial Times, o Uber Works seria o novo aplicativo da empresa. Com ele, será possível conectar funcionários com empregadores. Por exemplo, se um restaurante precisar de alguém para a área de limpeza por um período determinado, o estabelecimento pode cadastrar a oportunidade no aplicativo e esperar que os candidatos apareçam. Todo pagamento é realizado pelo aplicativo. Ele funciona como a garantia de que um contrato de prestação de serviços foi assinado por ambas as partes e que eles se comprometem em cumprir tudo o que está descrito. É bem provável que o Uber cobre alguma taxa sobre cada um dos serviços anunciados na plataforma, mas ainda não se sabe se esse valor será cobrado do empregado, do empregador ou até de ambos. Em um primeiro momento, o aplicativo vai estar disponível apenas nos Estados Unidos, mais precisamente em Chicago. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Obrigado.